A Camila está em Senador Canedo, onde um rapaz se afogou no lago da cidade. Agora tem um detalhe que chama a atenção nessa história toda, Camila, é que há uma informação de que ele teria sido empurrado na represa. Isso a família confirma ou não? Não, Aloares, é o seguinte, a gente está aqui no lago, conhecido como Lago da Engopa, em Senador Canedo, bem pertinho da cidade. O que a família fala para a gente, inclusive a gente vai conversar agora, daqui a pouquinho, com a namorada do Gúbio Márcio Ribeiro, de 21 anos, que está desaparecido aqui nesse lago. Vou pedir para o Carlos Martins mostrar para a gente aquele pir lá. O que a família conta para a gente? Que eles estavam passando o dia aqui, o Natal, na segunda-feira, e assim que eles chegaram lá, tanto o Gúbio quanto um amigo dele, eles foram nadando, dá cerca de 300 metros aqui a distância entre esse ponto até aquela outra margem de lá. E assim que eles chegaram naquele pir, é uma de uma fazenda, de uma propriedade privada, o caseiro apareceu com uma arma, mandando eles saírem. Eles ficaram assustados com aquela situação e entraram na água e o Gúbio acabou se afogando, o amigo dele acabou sobrevivendo. Vou chamar a Ana Carolina, que é a namorada do Gúbio, para explicar para a gente. Por quê? A Ana estava aqui, Luários, o tempo todo. Inclusive, eles vieram para passar o dia aqui. Aqui é o lugar que eles fazem isso, rotineiramente, é de acesso ao público, esse lado aqui do lago. E aí eles vieram para passar o dia. E vocês viram toda essa situação? Conta para a gente como é que foi, Ana. Boa tarde para você. Boa tarde. A gente chegou aqui no lago para poder passar o dia e eles já estavam no meio. Aí a gente foi fazer comida. O Gúbio e o Pedro já tinham entrado na água. Eu estava no meio do lago já. Aí a gente foi fazer comida. Só que nesse meio tempo que a gente estava fazendo a comida, a gente deu uma olhada para lá e já começou a correr todo o acontecido. O caseiro da chácara passou correndo com os cachorros e logo depois subiu para buscar a arma. Ele já desceu apontando para os meninos, colocando eles para descer para dentro da água. Os meninos, no desespero, acabou perdendo as duas garrafas pets que eles estavam e um pedaço de isopor. E foi no momento que o Gúbio acabou se afogando. O Pedro, a gente começou a gritar para ele poder chegar até aqui. Quando chegou na bordo, um dos amigos nossos pegou e ajudou ele a sair juntamente com o meu tio. E aí, Aloares, a Ana Carolina está trazendo essa informação para a gente porque o Gúbio tinha uma certa dificuldade de nadar. O Pedro já nadava melhor. Então, o Gúbio, na hora que ele foi atravessar, ele usou duas garrafas pets, uma debaixo de cada braço, além de um pedaço de isopor. E assim que ele chegou lá no PIR depois, ele acabou perdendo esse suporte. Ou seja, na hora que ele foi voltar no desespero, ele já não tinha mais nada para que flutuar. Então, ele acabou submergindo. Foi. Aí, ele pegou, quando ele perdeu o isopor, ele acabou afundando uma das vezes. Ele voltou pedindo socorro. O Pedro foi tentar buscar o isopor de novo para entregar para ele, só que ele não conseguiu. Ele voltou e grudou no Gúbio, só que por causa do desespero, os dois foram para o fundo. Foi quando o Pedro teve que soltar o Gúbio para poder sobreviver. E agora, como é que está aqui, Olores? A família está aqui também, todo mundo bastante consternado com tudo isso. Inclusive, as buscas começaram imediatamente, assim que eles viram, eles viram tudo isso, são testemunhas oculares disso. Como é que está a família, a mãe, o pai? O Gúbio, inclusive, tem seis irmãos, né? A gente está todo mundo triste, só na esperança de achar o corpo dele, para a gente poder dar um velório digno para ele poder se despedir. É isso que a gente quer. Os amigos deles estão todo mundo triste, todos estão vindo aqui prestar apoio, ajudar. Família, tanto do lado do pai dele, quanto do lado da mãe dele, também estão prestando esse apoio. E está sendo dessa forma. Todo dia cedo a gente chega aqui juntamente com os bombeiros e só sai depois que eles finalizam a busca. E aqui era uma coisa que vocês faziam, inclusive, já fizeram várias outras vezes. Vocês vinham para cá, vocês costumavam utilizar esse lago, né? A gente costumava vir para cá tomar banho, mas a gente nunca saía da beirada. A gente não era de ir para o meio, tentar atravessar, nem nada. Era uma coisa que a gente ficava se divertindo na beirada mesmo. Foi a primeira vez que ocorreu esse fato. Que o Gúbio tentou atravessar, chegou a atravessar, né? Que o Gúbio tentou atravessar, chegou a atravessar no caso e que ocorreu a tragédia. Obrigada, viu? Nosso sentimento para vocês, para sua família. Eu vou chamar a Tenente Luzia do Corpo... Oi, Eloares. Só me tira uma dúvida. Nós já mostramos uma notícia muito parecida. Foi a mesma chácara onde, há algum tempo, um caseiro atirou numa outra pessoa que estava aí no lago? É no mesmo local? É, Eloares. Quem está comandando toda essa parte de ele ter pegado a arma ou não é a Polícia Civil. Inclusive, eu busquei mais informações aqui para saber se era o mesmo caso, se é o mesmo caseiro. O pessoal não soube me dizer que realmente quem está conduzindo essa investigação, primeiramente desse caso, principalmente desse caso agora, Eloares, é a Polícia Civil. A gente já está entrando em contato com a Polícia Civil para saber mais detalhes se é a mesma pessoa, qual a responsabilidade que esse caseiro tem ao ameaçar esses dois jovens, pouco mais de 21 anos, colocando a arma perto deles, obrigando eles a voltarem para a água, mesmo eles ali sem suporte. Então, é ficar a cargo da Polícia Civil para responder esses questionamentos para a gente. Eloares, eu vou chamar a Tenente Luzia, que é do Corpo de Bombeiros, porque ela que está coordenando essa operação de buscas aqui pelo Gubil. A gente já está no terceiro dia, né, Tenente? Explica para a gente quais são as técnicas que vocês estão utilizando, estão com mergulhadores também, mas vocês enfrentam algumas dificuldades aqui, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Lóis. Bom, a gente tem aqui uma dificuldade muito grande com a visibilidade, né, porque a água é muito turva, então não tem visibilidade, é praticamente um mergulho feito no tato, né? Então, desde o primeiro dia a gente fez incessantes buscas, né, no solo, embaixo da água, para encontrá-lo. E aí a gente tem que parar durante o período noturno, por causa do risco, e retorna sempre que o dia clareia, né? Então a gente começa e no dia de hoje, como já tem 48 horas, a possibilidade do corpo começar a subir e as buscas começam a serem feitas na superfície ou no meio. Então a gente fica tentando buscas, mas nas beiradas, na superfície, aqui é um local de água parada, então não tem correnteza, então a possibilidade dele estar é sempre onde ele afundou, onde os familiares e os testemunhas indicaram. Aqui é um lago bem profundo, né, quase 10 metros de profundidade. Isso, os mergulhadores detectaram 9, 10 metros, varia um pouco por ser um lago artificial, tem algumas variedades de profundidade. Tem algumas galhadas mais próximas aqui, que também dificultam o deslocamento e a visibilidade também. Mas a gente está aqui, a gente só vai sair e parar de fazer as buscas quando a gente encontra-la. Vocês estão revezando as equipes também, né, Luares? Porque é um trabalho cansativo, exaustivo também para esse profissional que entra, porque a água, quanto mais profunda, menor a temperatura, né, então isso corre até um risco de hipotermia também por esse profissional. Então vocês vão revezando também, né, Tenei? Sim, então os mergulhadores ficam na canoa, né, direcionando o local e fazendo o zigue-zague. Hoje eles estão fazendo espiral, né, mais focado. Então, aí depois eles revezem, enquanto o pessoal está descansando, fica na canoa fazendo esse direcionamento e a outra equipe pega e desce para fazer o mergulho que dura aproximadamente 45 minutos, até uma hora. Muito obrigada pela sua participação aqui, Tenente Luzia. Luares, a gente segue acompanhando essas buscas, né, lamentando profundamente essa perda para essa família e buscando respostas também pelo que você levantou aí sobre o caso desse caseiro que apareceu armado ali ameaçando, não só o Gúbio, mas também um amigo dele que estavam ali no PIR descansando apenas para poder fazer a travessia novamente, uma travessia que tem aí mais ou menos 300 metros, né, de distância. Então a gente também acompanha tudo isso. Luares, volto com você. Obrigado, Camila, porque eu me lembro que teve um caso aí em que o caseiro, né, foi aí suspeito de atirar em pessoas que estavam aí no lago de Nerópolis, no lago municipal, né, e acabou entrando aí nessa área que seria de uma propriedade aí próximo ao lago, né. Então a gente continua acompanhando e trazendo aí mais informação para você que está acompanhando o Balanço Geral. Obrigado, Camila.